Banho de mar pra beira, o bambu vem ser Banho de mar pra beira, o bambu vem ser Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta, canta, canta pro bambu! Chuá, chuá é o povo que veio de lá Viver de branco nas águas de manjar Chuê, chuê se joga que eu quero ver Banho de mar pra beira, o bambu vem ser Banho de mar pra beira, o bambu vem ser Chuá, chuá é o povo que veio de lá Viver de branco nas águas de manjar Chuê, chuê se joga que eu quero ver Banho de mal pra ver a bambu vencer Banho de mal pra ver a bambu vencer Vem mergulhar Vem mergulhar Na sagrada fonte da vida Do céu Humilade da transformação Em rios, cachorros e cascadas Terdiçando pelas matas Desapando no oceano Pega o teu futebol na palmaria Que proteja a travessia Do tenebroso mar Do reino, dragões e serpentes Na imaginação eu naveguei